Oi rapaziada Elias DS na área hoje eu vou ensinar para vocês como escolher o gabinete ideal pode ser para uma empresa pode ser para você que é game ou pode ser para você mesmo que é um gabinete casual para pequenas tarefas e tudo mais entendeu então fique nesse vídeo que você vai aprender fica até o final antes de tudo já compartilhe esse vídeo deixe esse like fortalece muito aqui o nosso canal e a nós estamos juntos então rapaziada um gabinete de computador é conhecido como case caixa carcaça torre e também é conhecido como CPU pois o mesmo se situa dentro do gabinete o gabinete tem a maioria dos componentes do computador como a placa mãe HD CPU entre outros existe basicamente três tipos de gabinetes o mini tower mid tower também conhecido como gabinete padrão e full tower os gabinetes mini tower normalmente são usados em empresas ou por pessoas que querem economizar espaço no local a qual o mesmo vai ser posto pois são gabinetes pequeno hoje mid tower são usados por todos os tipos de usuários pois é um gabinete padrão os full tower são usados por gamers pois por ser relativamente grande quanto maior o gabinete melhor a ventilação mais espaço para os periféricos e também suporte para todos os componentes disponíveis no mercado hoje como este curso rapaziada é sobre pc game não poderia é deixar minha opinião sobre isso o full tower ser o gabinete ideal para você caso queira um gabinete custo-benefício um mid tower caberá muito bem aí o seu bolso vai escolher a melhor opção na próxima aula nós iremos falar sobre placa mãe então já deixe seu like se inscreva no canal e acompanha aí a nossa aula sobre o pc game ideal tamo junto e até o próximo vídeo e daí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.